Santo, tu és santo, tu agir, tu agir Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acabou Tu dá ordem às estrelas E ao mar aos teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portais Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É escudo Para os que nele creem Aleluia Nós estamos dentro de um Deus Nesta noite Que tudo pode Que tudo faz Para Ele não há barreiras Para Ele não há limites Para Ele não há cadeia Ele é Deus Ele faz Aleluia Não há ferrolhos Nem portais Que se fechem de pé diante de nós Não há doenças Nem culpas Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É escudo Para os que nele creem Ele é escudo Ganha nesta noite Em nome de Jesus Aleluia